Se você é uma pessoa preguiçosa assim como eu, então esse vídeo é pra você! Hoje eu vou te ensinar como pegar 40 itens grátis para preguiçosos aqui no Roblox! E se você quer aprender como conquistar Robux, é só você vir no meu perfil e clicar neste link! O mapa é a renovação do banco Live Topia, esse daqui! Beleza pessoal, entrando aqui dentro do mapa, tudo que você vai fazer é seguir pra essa parte do Topia Mall! Então bora tá entrando aqui dentro dessa lojinha! Vamos passar dentro dessa parte e entrar na porta aqui amarela! Amarela não, branca! Então pessoal, assim que você entrar, você vai ver que vai ter essa loja aqui de tênis super top! E credo, essa menina ficou olhando pra gente quando a gente anda, olha só! E esses itens são muito fáceis! Tudo que a gente precisa fazer pra pegar o item e tá coletando esses 3 acessórios que vão estar espalhados no mapa! Ainda tá com o estoque! E se por acaso na hora que você entrar tiver zero de estoque, fiquem tranquilos! Porque mesmo assim você vai conseguir pegar o item, você só vai ter que esperar o outro dia pra eles reporem ali a quantidade de estoque! Então bora lá! O primeiro tênis, ele fica bem aqui atrás, a gente tem que coletar o item, vir aqui e colocar no lugar certo! No caso esse daqui é o do meio! Agora vamos para os próximos! O próximo item vai estar bem aqui debaixo da escada rolante! Que no caso, acho que se eu não me engano, é o bonezinho! Inclusive o boné rosa, né? É pra comer a cubiago! Vamos estar vindo aqui e colocando o bonezinho bem aqui! Vamos então agora para o último item! Sério, é muito fácil pegar esse item! Vamos vir nesse Fresh and Fast, vir aqui atrás e aqui está o último tênis! Pessoal, sério, esse daqui é muito fácil! E agora a gente só precisa voltar aqui e está colocando o tênis no lugarzinho certo! E agora já vai aparecer pra eu resgatar o tênis clicando aqui no botão, pessoal! Prontinho, já peguei o tênis! Inclusive é esse tênis aqui gigante! Pronto, já fiz a minha compra do dia! Olhem só que estiloso o meu tênis! Fico um pouco bugado porque minha personagem é muito pequitinha, mas ele é muito da hora! O mapa é o Godzilla vs Kong e o Obi! Este mapa daqui! Pessoal, entrando aqui no mapa, basicamente aqui vai ser um Obi! Mas calma que você nem vai precisar do Obi para poder estar ganhando o item! Aqui está o item que a gente vai pegar, que no caso seria a roupinha do Kong! Ele ainda não está disponível! Quer dizer, ele vai ficar disponível daqui um dia, tá bom? Todo dia ele fica disponível ali com uma quantidade de estoque! Só que hoje já acabou o estoque, tá pessoal? Mas pra gente pegar ele, tudo que a gente precisa é estar conseguindo um total de mil Orbs! Tá vendo que eu estou com zero? Mas calma, você nem vai precisar fazer aqui esse minigame! Pois eu vou te mostrar alguns códigos que a gente pode usar para acelerar esse processo! Tudo que você vai fazer é clicar na parte de promo code! E vai colocar todos os códigos que eu deixei aí na tela pra vocês! Copiem todos esses códigos e coloquem aí no seu PC ou no seu celular, tá bom? Então bora lá ver se todos esses códigos ainda estão funcionando! Pronto pessoal, conseguimos 1230 Orbs! Que já seriam o suficiente para a gente conseguir estar coletando aqui essa roupinha! O mapa se chama Lobo, esse daqui pessoal! Então pessoal, vamos estar conferindo os itens! Pra gente primeiramente conferir os itens, a gente vai ter que vir aqui na parte de troca de recompensa! Aqui a gente consegue ver os itens que a gente pode estar pegando no mapa! No caso, a gente está com dois disponíveis, tá pessoal? Que é esse daqui e esse daqui! A gente precisa estar conseguindo essas Orbsinhas! E pra isso, a gente só precisa vir na pista de dança, que é bem aqui, e ficar dançando! Pra dançar é só você clicar no E! Vai esperar aqui ela começar a fazer a dancinha dela! E olhem só! A cada 15 segundos você ganha 5 Orbs! E aí você só vai ter o total de 20 vezes pra estar dançando! Aí você vai ter que acumular a quantidade de pontuação necessária pra coletar o item que você quer! Depois disso você pode vir aqui e coletar o item que você deseja! Lembrando, pessoal, que se você trazer um amigo aqui, você também consegue estar aumentando ali a sua pontuação de Orbs! Então se eu não me engano, pessoal, de 5 ela vai começar a valer 10, ok? O mapa é o simulador de superpotência chacra! Esse daqui! Lembrando que você tem que ter pelo menos 9 anos pra estar entrando nesse mapa! Então, pessoal, entrando no mapa, a gente vai vir nessa partezinha daqui azul! Pra essa partezinha daqui, onde tem esse monstrão! Tudo que a gente vai fazer é clicar aqui pra estar conversando com ele! Ele vai explicar o que a gente precisa estar fazendo! Mas é até aqui bem tranquilo! A gente só vai precisar estar clicando aqui na nossa agilidade! E vai ficar clicando na tela! E aí, conforme você vai clicando na tela, você vai ver que vai começar a subir ali o pezinho! E agora, vamos clicar aqui, olha, onde tá essa setinha! Se você ver, pessoal, tá escrito aqui, olha... Treine 2 mil de agilidade por 3 mil moedas! E é isso que a gente vai fazer! Vai ter que ficar aqui clicando na tela até dar o total de 3 mil! Uma coisa que o amigo tem aqui, olha, são os pets, tá? Então, eles também ajudam bastante! Eu só não sei como é que a gente consegue ter um pet! Então, vamos ficar aqui clicando e esperar chegar aos 3 mil! Enquanto eu tô aqui, pessoal, já aproveita, deixa o seu like e se inscreva no canal! Estamos muito perto dos 200 mil inscritos! E se você tá assistindo esse vídeo até aqui, comente a palavra PIZZA! Quero ver quem é o lindo ou mais lindo! Assiste os vídeos completos do canal! Então, pessoal, eu não vou ficar pulando aqui, senão vai demorar muito pro vídeo acabar! Mas é muito simples, olha... Já conseguimos aqui 60, só fiquei alguns segundinhos, tá? E aí, depois, você só precisa vir aqui e falar com ele que ele vai te dar o item! O mapa é o Aoi Adventure! Esse daqui! Pra pegar o item desse mapa é extremamente fácil, pessoal! Tem alguns itens, mas o mais fácil eu vou mostrar agora mesmo pra vocês! Vocês precisam só vir aqui nessa parte de jogar o tênis! Você vai entrar aqui nesse botãozinho do Enjoy e esperar jogadores! No caso, provavelmente, eu vou estar jogando com botes! Muito simples! Tudo que você tem que fazer, pessoal, é jogar uma partida de tênis! E não precisa ganhar! Eu recomendo até mesmo que você nem jogue a partida, porque vai ser muito mais rápido do que você jogando! Deixa os botes do outro time jogar! Você sempre começa arremessando! Agora, você não rebate a bola, tá? Deixa a bola cair! Se seu carinha ali bater, deixa ele bater sozinho! Meio que fica aqui, ó, tipo, de ladinho aonde eu tô, pessoal! Deixa a bola passar! E aí, tudo que você vai fazer é esperar você zerar aqui essa partida pra estar ganhando o item! Então, bora lá! Prontinho, pessoal! Já ganhamos os itens bem aqui! E esse daqui é o item! Uma mochila muito linda, pessoal! O jogo é o oitavo prêmio anual, Blocks! Esse mapa daqui! Então, pessoal, pra gente estar ganhando o item desse mapa, não tem muito que você possa fazer! Na verdade, tem! É só você ficar dentro do mapa esperando esse timer acabar! Como tá começando outro show, você tem que esperar esse tempo acabar pra iniciar o próximo show! Então, pessoal, começou o vídeo! Tudo que você vai fazer agora é esperar esse videozinho acabar pra você tá conseguindo ganhar o item! É muito tranquilo, tá? Beleza, pessoal! A gente foi teletransportado finalmente pra essa parte! Graças a Deus! E agora a gente pode tá coletando os nossos itens! Tudo que a gente precisa fazer é encontrar algumas partes que estão perdidas! A primeira vai tá bem aqui, vamos tá coletando o primeiro ticket! O próximo ticket, pessoal, vai ficar ali em cima! Vamos pegar o próximo ticket que fica bem aqui em cima! Prontinho! O próximo ticket, pessoal, fica ali em cima! Eu não sei como que a gente vai subir ali! Opa, por aqui, ó! E aqui temos esse item também pra tá coletando, que é um tesouro! O próximo vai tá bem aqui, ó! Vamos coletar ele bem aqui! O próximo vai tá ali dentro dessa casinha! Ah, tá aqui, ó! Bem aqui no cantinho! O próximo, pessoal, vai tá bem aqui fora! Vamos pegar ele aqui! Vamos pegar ele também! Vamos, então, agora vir aqui nessa parte da lojinha! E vamos subir aqui em cima! Vamos subir pra cá, vir pra cá! E aqui vai tá mais um! Agora, pessoal, a gente já vai conseguir o nosso item! E se a gente subir aqui em cima, pessoal? Vamos tá vindo em direção a essa partezinha daqui! E vamos tá usando a nossa máquina! E pronto! A gente já conseguiu mais um item! E aqui estão os itens! O primeiro aqui é essa matila super top! Esse bonequinho de ombro! Essa camiseta extremamente estilosa! E pra combinar, a gente também tem a calça! Temos também essa cabeça aqui de Roblox! E o chapéu de trabalhador! Então, pessoal, qual desses itens foi o seu favorito? E qual você vai tentar pegar? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo! Super beijo e até o próximo vídeo! E tchau, tchau!